O acidente ocorreu na tarde deste domingo, na RS-126, próximo à comunidade de linha São Silvestre, em Pai e Filho. De acordo com populares, o carro saiu da pista e capotou, parando sobre uma lavoura que fica às margens da rodovia. A motorista, uma mulher que não teve a sua idade divulgada, foi resgatada e levada ao hospital da cidade, sendo transferida para outro hospital em Passo Fundo. Uma outra pessoa que estava no carro não ficou ferida. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Bombeiros voluntários de São João da Ortiga, Machadinho e Pai e Filho atuaram no resgate.